A primeira impressão. Você já deve ter ouvido milhares de vezes esse jargão. A primeira impressão é a que fica. Você concorda com ele? Então vamos começar a pensar assim, sabe quando nós olhamos alguém e a gente não vai com a cara da pessoa e nós achamos que a pessoa é metida, que a pessoa é chata e ficamos com aquela impressão da pessoa. E exatamente esse jargão ele fala que a primeira impressão é a que fica. Então colocamos aí na realidade, no nosso cotidiano, quando você vai em uma loja e você é mal atendido. Como que fica essa impressão diante dessa empresa na qual você teve o mal atendimento? Quando você vai dentro de um supermercado procura três mercadorias e não tem. Qual a impressão que você vai ficar desse supermercado? E então a gente começa a pensar até quando você de repente vai vai para uma escola e a aula não foi tão satisfeita quanto você gostaria. Qual a impressão que você fica desse professor ou até mesmo dessa escola? Pode acontecer de repente de reverter a situação, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O resgate ele acaba ficando um pouco mais difícil. No mínimo, seremos obrigados a dizer que será difícil a empresa ter uma segunda chance para mudar a impressão inicial, se esta foi negativa, pois dificilmente o cliente irá voltar. O que nós acabamos de falar agora. Quando eu tenho uma má impressão de um atendimento, de tentar comprar em um supermercado e não achar aquilo que eu quero, eu fico com aquela má impressão. E aí eu penso que se eu for lá de novo, eu vou ser mal atendido. Se eu for no supermercado, eu não vou achar aquilo que eu precisava naquele momento. Para eles poderem me conquistar novamente, vai ser difícil. E além do mais, não é só conquistar, é de repente ou falar. Se um amigo meu fala assim, ó, eu vou comprar tal coisa em determinado lugar e logo eu já vou lembrar de como foi. Ah, não vai lá não, a pessoa que me atende é mal educada. Ou, ai, não compra lá não, já fui lá quatro vezes e não tinha a mercadoria que eu necessitava. E aí esse amigo vai falar para mais quatro pessoas, que vai falar para mais quatro pessoas. E com isso, vai se perdendo a quantidade de clientes dentro dessa organização. É muito mais difícil e também mais caro trazer de volta o cliente perdido. Aquele que foi mal atendido ou que não teve seus desejos satisfeitos. Por quê? Porque eu começo a não acreditar mais na empresa. Então, eu prefiro, de repente, ir em uma organização um pouco mais longe. E que vai suprir as minhas necessidades, do que ficar batendo na mesma tecla onde eu sei que, de repente, não vai resolver aquilo que estava dentro das minhas necessidades. Estes clientes perdem a confiança na empresa. E, normalmente, os custos para resgatá-los são altos. Alguns mecanismos que as empresas adotam são os contatos via telemarketing, mala direta, visitas, mas nem sempre são eficazes. E a empresa, quando ela começa a perceber que ela está perdendo os clientes, então, ela tenta resgatá-los. E de que forma? Pede para fazer um telemarketing perguntando se precisa de alguma coisa ou perguntando por que, olhando no scoring dele, percebeu-se que ele não estava fazendo mais compra, o que está acontecendo, que tem novidades. manda a mala direta com novidades que a empresa tem. De repente, de aonde for, pede para ir um representante fazer visita, mas nem sempre vai conseguir trazer esse cliente de volta. Por quê? Porque ele já passou a ser fiel de uma outra empresa. Se ele estava necessitando daquele produto naquele momento e teve uma má impressão da empresa, às vezes nem pela empresa pelo nome, mas pelos atendentes ou, de repente, pela bagunça, pela impressão que ele se viu, com certeza ele foi procurar uma empresa concorrente, aonde ele passou, então, a se tornar fiel diante dela. A maioria das empresas não tem noção da quantidade de clientes perdidos durante a sua existência, pois elas não adotam mecanismo de identificação, de reclamações ou insatisfações destes clientes. Às vezes, a empresa tem muito cliente, quando ela perde, ela nem sente falta daqueles clientes que perdeu. Mas, se ela for colocar no faturamento, na ponta do lápis, o valor desse dinheiro perdido, ela vai ver que acaba, de alguma forma, acarretando lá no valor do seu faturamento no final do ano. As empresas, elas precisavam adotar algum tipo de mecanismo, algum tipo de informação, para que os clientes pudessem expor as suas reclamações, as suas insatisfações. Então, nós conhecemos empresas que elas fazem isso. Elas colocam lá uma caixinha de reclamação, uma caixinha de sugestão, e quando é positiva, ela dá saltos de alegria. Mas, quando é negativa, ao invés dela tentar reverter a situação, acaba ficando por isso mesmo. Então, a gente acaba percebendo que muitos clientes nem fazem mais esse tipo de mecanismo de fazer anotação de reclamações ou insatisfação, porque elas não conseguem mais acreditar que a empresa terá mudança. Assim, elas deixam escapar as armas que teriam para reforçar os seus processos internos e o seu sistema de trabalho. Como ela não trabalha com esse mecanismo, acaba passando pela mão o cliente, sem saber realmente o que o cliente está vendo que pode ter mudança na empresa, e, de repente, a empresa não conseguiu perceber. Então, ela deixa escapar uma oportunidade de melhoria dentro da empresa pelo fato de ela não adotar esse tipo de mudança, que seria, de repente, uma crítica construtiva para a melhoria dela mesma. Quando as organizações atentam para essa importância, ela passa a aplicar instrumentos de medição. Mas estes coletores de dados nem sempre traduzem a realidade, por muitas vezes trazem perguntas vagas, subjetivas, ou pedem opinião aberta para o assunto. Dessa forma, fica mais difícil mensurar e acaba-se por não colher as informações reais. Então, existem algumas empresas que elas pedem para você dar nota de 1 a 10. Quantas empresas que fazem isso para você avaliar por bom, ruim, alguma coisa assim? Ou algumas empresas que elas têm um próprio mecanismo com perguntas na qual você também faz xizinho. Ela não dá uma abertura para você falar algo que você está vendo dentro dela, mas que dentro daquele mecanismo desses coletores não existe. Acredito eu que toda empresa, pelo menos aí de 3 em 3 meses, ou até de 4 em 4 meses, ela deveria trabalhar com opiniões sobre o assunto. Se ela começa a perceber que ela está perdendo cliente em uma determinada área, está perdendo cliente em eletrodoméstico, vamos, então, focar onde está o erro. Está perdendo cliente em roupas, vamos focar onde está o erro. Para que realmente ela pudesse tentar, ao menos, resgatar esses clientes que foram perdidos. Quando ela não dá essa abertura de uma opinião aberta para que o cliente possa expressar aquilo que ele está vendo, ela não consegue colher nenhum tipo de informação. E aí fica difícil, então, da organização em si, dos seus profissionais, conseguirem entender aonde que eles estão pecando. Não tendo reclamação, até porque não tem como o cliente reclamar, não tem um local que ele possa fazer essa reclamação dentro de uma organização, a empresa pode se entender que está tudo bem. E, na verdade, nem sempre está.